Olá pessoal, eu sou a Tenente Celiana, professora de Sociologia. Neste vídeo nós vamos realizar a RETAP da A3. Eu peço que caso vocês tenham questionamentos relativos a esta avaliação, que postem lá no nosso fórum de dúvidas e questionamentos específico para a RETAP da A3 lá no Ava de Sociologia. Tem o bloco RETAP, dentro do bloco tem os fóruns. Já teve o fórum da A2, agora eu estou abrindo o fórum da A3, tudo bem? Pessoal, como nós fizemos na A2, também será feito neste vídeo, nós vamos percorrer todas as questões e resolvê-las juntos. Então, vamos lá. Já iniciamos aqui com uma questão que contém um texto motivador do Weber, uma passagem do Política como Vocação, material que eu postei para vocês como leitura complementar lá no primeiro trimestre. Vamos então para a leitura. Mas, o que é um agrupamento político do ponto de vista de um sociólogo? O que é um Estado? Sociologicamente, o Estado não se deixa definir por seus fins. Em verdade, quase que não existe uma tarefa de que um agrupamento político qualquer não se haja ocupado alguma vez. De outro lado, não é possível referir tarefas das quais se possa dizer que tenham sempre sido atribuído com exclusividade aos agrupamentos políticos hoje chamados Estados, ou que se constituíram historicamente nos precursores do Estado moderno. Sociologicamente, o Estado não se deixa definir a não ser pelo específico meio que lhe é peculiar. Ao teorizar sobre o Estado moderno, Max Weber buscou elucidar o que caracteriza e diferencia o Estado de outras associações no interior das sociedades. De acordo com a definição Weberiana, então a gente vai ter que localizar nas alternativas o que vai caracterizar o Estado moderno na definição Weberiana, não é mesmo? Então, vamos lá, letra A. O monopólio do uso da violência legítima em um território é o meio específico de dominação do Estado. E é isso aqui mesmo, pessoal. De acordo com o Weber, a característica, o meio pelo qual o Estado vai exercer, enfim, o último, a dominação, é a violência. Só o Estado pode fazer uso da violência que lhe é considerada legítima. Vamos ver aqui as outras alternativas. Letra B. A racionalidade dos processos de produção é o fim em si mesmo de toda atuação estatal. Então, a gente não tem essa prerrogativa que na teoria Weberiana é do Estado. Apesar de o Weber falar de racionalidade, inclusive tem um papel muito importante a burocracia para o Estado moderno, a gente não está falando de processos de produção, nem que isso seja um fim da atuação estatal. Então, isso que está errado. Letra C. A presença de um corpo técnico-administrativo deturpa o sentido da burocracia moderna? Não, é o contrário disso. O corpo técnico-administrativo refere, representa a burocracia moderna. Letra D. A recorrência histórica do aparecimento de lideranças carismáticas é a característica fundamental do Estado moderno? A recorrência do aparecimento de lideranças carismáticas? Não, né? A característica fundamental do Estado moderno é o fortalecimento da racionalidade, da burocracia, do corpo técnico. Aí sim, a ministra estaria falando de uma perspectiva Weberiana. O Estado tem a função de garantir a justiça social à classe trabalhadora e a consequência e superação da luta de classes? Esta não é a função do Estado de acordo com o Weber. A perspectiva da superação da luta de classe é uma perspectiva que vem de Marx e não de Weber. Então, isso aqui também é errado. Só pode ser, portanto, o gabarito da nossa questão, a letra A. Vamos para a segunda questão. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Está no artigo 2º. Sobre a divisão de poderes, assinale o que for correto. Vamos lá. Alternativa A. No sistema presidencialista, as funções executiva e legislativa são unificadas? Não. No sistema presidencialista, a gente tem uma nítida divisão entre os três poderes. Eles são harmônicos, eles são independentes. Letra B. No parlamentarismo, a função de julgar o cumprimento das leis cabe ao legislativo. Julgar o cumprimento das leis é uma função do judiciário e não do legislativo, independente do sistema de governo que a gente esteja falando. Letra C. A divisão dos poderes é desfuncional à continuidade dos estados republicanos. Letra D. O poder executivo cumpre a função de administrar o estado. E foi isso aqui que a gente estudou nas nossas aulas. O poder executivo administra. O poder executivo executa ações políticas públicas dentro do estado. Vamos apenas seguir aqui na letra E. No presidencialismo, a chefia de estado é exercida pelo poder legislativo. Errado, né pessoal? A chefia de estado é representada pelo poder executivo no presidencialismo. Terceiro item. A prerrogativa de que um estado deve estabelecer normas e condutas que pautarão a vida coletiva em nível interno, bem como o comportamento externo do estado, sem submeter-se a interesses particulares de grupos sociais ou de estados nacionais, é? Nós vimos, dentre as características do estado, que ele possui a expressão de seu poder limitada a um território, limitada ao seu povo, à sua nação, que o estado tenha governabilidade, que ele governa dentro daquela porção territorial, governa para aquele povo determinado e que o estado é soberano para determinar a conduta, para determinar as normas de vida dentro daquele território e não pode, né, e não exerce poder para além daquele limite, da mesma forma que um outro estado não pode interferir nessa determinação, nesse governo. Nós nos referimos, portanto, à prerrogativa da soberania. Os estados são soberanos para estabelecer normas e condutas no nível interno, bem como estabelecer a relação exterior, isto é, soberania. Próximo item, no estado moderno, o governo se compõe normalmente do chefe de estado, monarca ou presidente da república, e do conselho de ministros, dirigido pelo chefe de governo. Nas repúblicas presidencialistas, o chefe de estado é a figura preeminente. É uma definição do Norberto Bobbio. Tomando como referência o texto acima, assinale a alternativa que se refere ao governo. Letra A. O governo é caracterizado pelo exercício do poder ideológico, especialmente na esfera política financeira. O governo, ele se caracteriza pelo poder de criação e disseminação de ideias, pessoal. Isso é característica do governo, especialmente na política financeira. Então, aqui, há uma mistura de informações que fazem com que esse item seja errado. Letra B. O governo é definido como o órgão que manifesta o poder político no âmbito do estado. É isso mesmo. O que é o poder político, pessoal? É o poder gerador e garantidor de consenso, podendo, para tanto, usar da força física. É o poder de impor a sua política na condução de um estado. A resposta desse item é a letra B. Vamos ver aqui as outras opções. Letra C. O exercício do governo é uma atividade apolítica e supraestrutural, supraestatal, perdão, mediada pelos interesses de elites econômicas. Olha, se vocês quisessem me argumentar que esse final aqui pode ter algum nível de aplicabilidade, eu até poderia considerar. Mas governo jamais pode ser uma atividade apolítica. Governar é uma atividade política e que não vai acontecer apenas, que não acontece no nível supra, para além do estado. O governo acontece no estado, para o estado. E ainda podemos aqui levar em consideração as relações internacionais, exteriores ao estado. Letra D. Os órgãos do judiciário são os responsáveis diretos pelo governo no estado moderno ocidental. É o judiciário que governa? A gente viu que não. Quem governa é o poder executivo, em modelos, em sistemas presidencialistas, e o gabinete, em um sistema parlamentarista, sendo que o parlamentarismo vai articular de uma forma mais próxima o executivo e o legislativo. Letra E. A definição de governo não se aplica às monarquias constitucionais, pois a soberania prescinde da figura do chefe de governo. Gente, monarquia constitucional é o quê? É uma monarquia em que a gente tem um parlamentar, em que a gente vai ter um primeiro-ministro. O primeiro-ministro vai ser o chefe de governo, precisa dessa figura, já que o monarca vai ser o chefe de estado. Então, essa alternativa também é errada. Vamos para o nosso último item, pessoal. O burguês liberal clássico não era democrata, mas sim um devoto do constitucionalismo, de um estado secular, com liberdade civis e garantias para a empresa privada, e de um governo de contribuintes e proprietários. É uma passagem do Eric Hobsbawm, no texto A Revolução Francesa. Do ponto de vista político, são considerados fundamentos do Estado liberal a representação política e a soberania popular. Da perspectiva econômica, observamos que... Vamos em busca da resposta. Letra A. O Estado centralizou a função de organizar e controlar as atividades econômicas? O Estado centralizou atividades econômicas, gente. No Estado liberal, a gente tem, pelo contrário, o Estado abrindo espaço para o mercado, para a economia, se afastando, inclusive, do controle das atividades econômicas. Letra B. As esferas públicas e privadas são unificadas para garantir o bom funcionamento do Estado. Pelo contrário, as esferas públicas e privadas são afastadas para o bom funcionamento do Estado. Letra C. A propriedade privada dos meios de produção é vista como geradora de desigualdades sociais e deve ser combatida pelo Estado. Pelo contrário, no modelo de Estado liberal, a propriedade privada é vista como algo positivo que deve ser incentivada, que deve ser oportunizada pelo Estado. Letra D. A autorregulação das atividades econômicas por meio da lei da oferta e da demanda era considerada prejudicial à livre concorrência. Aqui também a gente tem o contrário. Letra E. O Estado deveria manter a ordem para todos poderem desenvolver livremente as próprias atividades. Essa aqui é a alternativa correta. Letra E. Vencemos a nossa RETAP da avaliação 3. Eu reitero que vocês podem utilizar o fórum da RETAP lá no AVA. Até mais, pessoal!